Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da Copa Elite Brasileira Dessa vez para um confronto entre dois clubes da Série A, Havaí e Goiás, galera Na verdade não da Série A, né? Porque o Havaí caiu Vamos rodar aqui, mandou pra cima, vai ser com o Goiás, galera Caiu na parte de trás aqui do Tazo, beleza? Então vamos selecionar a equipe do Goiás contra o Havaí, beleza? Bora lá Bora lá, galera, para o estádio da Serrinha É o estádio do Goiás, estádio da Serrinha Um estádio um pouco mais simples, né? A gente pode dizer Um confronto um tanto quanto atípico para a gente jogar aqui no YouTube, né? Eu tenho certeza que poucos de vocês que acompanham o canal torcem para um desses dois times Ou mesmo nenhum, não sei se tem alguém aqui que acompanha o canal que mora em Goiânia Ou nasceu lá, né? Ou mora em Santa Catarina ou nasceu lá E gosta de um desses dois times, né? Mas a gente está disposto a jogar com todos os clubes Tanto da Série A como os escolhidos aí da Série B para montar, né? Essa Copa Elite Brasileira E, cara, eu preciso falar, olha os dois gramados lá fora, mano Que top! Fizeram os dois estádiozinhos lá fora, velho Curti pra caramba isso, hein? Um detalhe bem bacana Ih, rapaz Tem um Auremi aqui também, hein? Caetano, bora lá Achei bem da hora esse estádio, galera Curti pra caramba Corada Silva Tocou pra Diego Diego já vai tocando pra Sábio Alves Ih, chutou! Mano, que jogada foi essa? Eu não entendi, foi nada E o Havaí vai tocando passes Vem a ligação direta Sem sucesso Bora, Sábio Tocou pra Vinícius A chance do contra-ataque do Goiás Toque pra Diego Olha o cruzamento Vem um cruzamento na área Dadá, vai Dadá Não conseguiu alcançar Fica com o Havaí Final do primeiro tempo 0x0 Um jogo quase sem nenhum chute no gol, né? Só um chute pra cada lado Mas pouco movimentado pra galera Pouquíssimo movimentado Vamos pro segundo tempo tentando a vitória Auremi É a chance do contra-ataque Se o cara correr pelo menos Se ele tiver com vontade de jogar bola Ih, olha o troca de passe Mano, que golaço ia ser Que troca de passe sensacional agora, ó Toma um Voltou de letra Toma dois Toma de volta três Quatro E tome Ia ser um golaço, hein, rapaziada? Mas A finalização não saiu tão boa, né? Nota dez Pela jogada Nota um Pelo chute E vem substituição na equipe Do Goiás, hein, galera? Vou ter que mudar alguma coisa aqui Porque... Ih, rapaz Olha os meus jogadores Tão tão mal Auremi tá mal, hein? Tá só os cacos, véi Bora lá, da Silva A gente não pode tomar esse gol Tira, Tadeu Olha, vai chegando com perigo Falta a segunda arbitragem, hein? Chance de perigo agora pra equipe do Havaí No finalzinho do primeiro... Do jogo, na verdade, já, né? Bora, Maguinho Beleza, beleza Escanteio Escanteio Ih, mano Tinha esquecido Tem até o... Aquele carinha que foi do Corinthians e do... Flamengo, né, mano? Pra 99 aí, ó Tirou no soco Eita, eita, eita Bora lá, bora lá Vai acabando o jogo 0x0, mano Depois de tanto tempo aí Teve um 0x0 Fazia tempo que eu não empatava Com esse placar, hein? Eu não sei, na verdade Se teve algum resultado 0x0 Aqui no campeonato Mano, outra falta pra o Havaí, velho É tirar essa bola e vai acabar o jogo, hein? Foi diretamente pra fora Final do tempo normal Um jogo com poucas movimentações Vamos pra prorrogação agora A gente fez algumas substituições Então eu acho que até dá pra gente conseguir alguma coisa bacana Aqui nessa prorrogação, beleza? Vamos ver se é a nossa equipe Por estar aí com sangue renovado Vai conseguir alguma coisa Ó, Felipe Baixos Já vai chegando ao ataque Cruzamento na área Ih, Renato, véi Passou direto Mateuzinho Olha a chance ao golaço Gol É do Goiás E a torcida vai ao delírio E a torcida filma E a torcida pula e comemora 1x0 pra equipe do Goiás Na prorrogação Depois de um jogo Pouco movimentado Depois da pressão do Havaí No final do segundo tempo Veio o cruzamento do Felipe Baixos A zaga do Havaí tentou tirar Mano, que gol bonito, hein? Mateuzinho de fora da área Ajeitou pro pé bom E bateu no canto Sem chance pra goleiro Que tinha muita gente ali, ó Corte errado do Havaí E toma Mateuzinho bateu bem, mano Bateu no canto pra abrir o marcador 1x0 pra equipe do Goiás Sai na frente Agora o Havaí vai ter que correr atrás do resultado, hein? Ainda tá com o Havaí Boa Roubada de bola do Danilo Barcelos É uma boa chance pra o contra-ataque Tocou pra Renato Júnior Vinícius Vai lançar pra Felipe Baixos A bola passou um pouco Ele conseguiu recuperar Voltou Toque pra Matheus Salles A chance daí, meu filho Bate pro gol Uh, a torcida Faz aquele barulho, né? De quando a bola vai perto Será que foi perto assim, mano? Novamente o Matheus, ó Matheus Salles dessa vez, ó Mais ou menos, né? Mas foi pra arrancar aquele Uh, da torcida Felipe Baixos Não sei por que tava no banco, mano Não percebi que ele tinha ele aqui Mas ele é muito bom, hein, galera? Tá ajudando pra caramba aqui no segundo tempo Na verdade, ajudou um pouco no segundo tempo E agora, principalmente na prorrogação Final do primeiro tempo da prorrogação 1x0 pra equipe do Goiás No belo chute de Matheusinho O Goiás vai ganhando A partir de... Conseguindo a classificação Bora lá, bora lá Tentando fazer ligação direta Não conseguiu Sem sucesso, hein? Matheus Salles Conseguiu roubar a bola Renato Júnior Perdeu ela Bora, meu filho Maguinho O Maguinho não tá arrumando nada, velho Tem que arrumar o Gordinho Ih, seu juiz Isso é falta e é pra cartão, viu? Vai ficar na conversa? O juiz esqueceu o cartão em casa, galera Esqueceu o cartão em casa E não quer dar resultado nenhum aí Nas faltas, né? Lá vem o lançamento É escanteio Lateral, mano Ficou apenas lateral pra nossa equipe Mateuzinho, ó O homem do gol Tocou pra Felipe Baixos Dominou, bateu Que defesa Nossa chance de Alargar um pouquinho o resultado, né? E assim já garantir A vitória Ó o Maguinho aí Ó o Maguinho, ó o Maguinho Tocou pra Felipe Baixos Deu errado Era pra ser pro Maguinho, meu véi Sem preconceito aí, viu? Tem que ser pro Maguinho Bora lá, bora lá Bora, Maguinho Nunca duvidei Nunca critiquei Beleza, beleza Opa! Seu juiz Vinícius O juiz não quis nem marcar a falta Apinta o final do jogo Depois de um jogo em tempo normal Bem mais ou menos A gente conseguiu fazer um belo gol Logo no início ali Da prorrogação no primeiro tempo Mateuzinho Foi o nome, hein, galera? 1x0 pra equipe do Goiás Classificado pra próxima fase Espero que você tenha curtido Esse jogo Essa partida aí Sensacional Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais, tá, galera? E fica ligado aí Porque só falta mais uma partida Pra gente ver quem são Todos os times classificados Pra as oitavas de final Da Copa Elite Brasileira Então é isso Um abraço Até a próxima Fui! Fui! Fui!